Este é o cajado místico de condensação de mana explosiva O meu mais novo triunfo em busca do poder absoluto Graças a ele e a todo o meu treinamento Eu consigo invocar trovões e a força divina Mais ou menos assim Que a força dos deuses esteja com a gente Que a nossa mana se transforme em poder E que o nosso poder se torne destruição Eu tenho o recado mais pânico do mundo Presta atenção Yarraha é a mais nova plataforma de criação Para uma experiência interativa em multijogador 3D Com o Yarraha qualquer um pode criar e publicar o seu jogo Sem saber nada de programação ou coisa avançada chata Usando as milhares de coisas disponíveis no Yarraha Studio Você pode criar o seu jogo dos sonhos E obviamente ele também pode ser multiplayer Para você jogar com seus amigos pânico Uma das coisas mais doidas que dá para fazer É que você pode simplesmente criar um cinema Dentro do seu jogo E colocar vídeos do YouTube para passar Como esse daqui Mano que da hora né Olha só Eu vou ensinar como colocar um vídeo Para assistir no seu jogo O primeiro passo é você abrir a caixa de recursos Vai em modelos E seleciona a tela de internet Eu vou botar na porta daquele vagão ali Porque é legal Posicionei ela aqui e para colocar o vídeo é facinho Eu vou em mais E ali ó Eu posso simplesmente colocar um vídeo ou uma playlist Dá para mexer o volume Fazer o vídeo repetir várias vezes E várias outras opções Está a hora Vamos testar para ver se funciona E olha só como está funcionando bonitão Vídeo de utopia para nós ver E se você quer aprender ainda mais sobre como criar seus jogos O Yarraha tem um canal na Twitch e no YouTube Para você sempre melhorar a cada dia de uma forma incrível Agora a verdade é o seguinte Se você quer ter o melhor jogo do mundo Clique no link da descrição agora E use o Yarraha para tornar sonhos em realidade É incrível o quão forte a gente está ficando apenas com pouco treino Eu estou bem ansioso pelo futuro Mas eu sinto que esse cajado tem mais algum poder oculto Eu só preciso descobrir qual ele é Mas eu já estou aqui há muitas horas treinando magia Eu acho que eu preciso ficar um pouco com o Sheldon Vamos ver como que ele está Até porque já está de noite E está na parte do dia que a gente perde mana em vez de ganhar Então eu nem teria como fazer mais magias Sheldon Ih, cadê o Sheldon? Ah, o Tisar está se escondendo Vamos dormir amanhã e a gente encontra ele Ah, de novo aqui? Que parte eu estou? Pera, não era para ter a prefeitura aqui? O que aconteceu com ela? Nossa, eu nunca vim parar em um lugar tão distante Eu devo me preocupar? Será que os meus olhos estão azuis? Ué, ah, ele está ali Ei O que está acontecendo? O que está rolando? Por que o meu olho está azul? Então você está gostando dos meus poderes? Está usando bem? Como que está sendo? Como assim poderes? Eu não fiz nada Não mudou nada Ah, não? E aquele cajado mágico? O que ele era? Eu já conseguia usar a magia antes de você Eu só não tinha lido aquela página do livro É, com certeza, né? Aquela chuva e trovões não veio de mim, né? Tá, você quer insinuar alguma coisa? Você quer mais poder? Eu posso te dar mais poder Não Eu consigo fazer as coisas por conta própria Em breve a gente irá se falar mais Agora, suma daqui Que aí, cara? Oi, 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 Raul Tudo bom? Tudo lindo, velho Oxi Tá, você me acordou de um pesadelo Obrigado O que foi? Você está bem? É, caramba Que déjà vu estranho que eu tive Ó, ó O que que é isso? Mais uma coisa que eu consegui graças ao livro de magia Ah, é? Um cajado mágico? Caraca, que da hora, LG Muito bom, né? A vida não me chamou, hein? LG, eu vim aqui pra me pedir Ó, mas se você se invadir o meu quarto Oi? Se despedir? É, caso... Eu não sei o que está acontecendo com você Eu não sei se você está tendo noites muito longas de sono Mas dá uma olhada na sua janela ou na sua sacada Ué? Faz quanto tempo que eu dormi? Aonde foi toda a neve? Pera, a neve existiu, né? A neve... Nevou aqui um tempo, né? O inverno acabou e ela sumiu rapidamente Pera, mas aqui realmente nevou algum dia, né? Não estou louco? Sim Ô, Raul, por que está com fogo? Então, é por isso que eu estou indo embora Você está com fogo na vila? Eu não O outro eu É uma história muito complexa Um dia eu te explico Se eu voltar Pera, tu vai embora da cidade? Sim Infelizmente não tem mais como eu ficar aqui E as próprias pessoas que eu ajudava Os moradores da vila Eles mesmos Foram vítima Então, não tem como ficar Eu preciso ir embora Eu preciso reavaliar tudo E tentar fazer de uma forma que esse outro eu nunca mais volte Ué, mas... Pera, isso tem alguma coisa a ver com... É... Como que era o nome? Com a outra utopia? Ou com aquele top seat? Alguma coisa do tipo? Top seat Entendo O passado O passado, às vezes, ele volta Para nos atormentar E aí... Eles foram vítimas do meu passado Eu não posso mais ficar aqui E eu não quero mais fazer vítimas Incluindo meus amigos, como você A melhor decisão é ir embora É... Bom Eu respeito sua decisão Tem alguma coisa que você quer que eu tome conta para você? Ou algo do tipo? A gente é amigo, querendo ou não Então, é o mínimo que eu posso fazer Ah... As lojas Elas vão ficar fechadas Se você puder dar uma passada lá Administrar elas Ou até trocar o que se vende lá É a de chapéu e tem mais alguma? Ou só de chapéu? A de armaduras também Ah, verdade Eu cuido delas Eu vou colocar alguém para trabalhar lá E eu dou um jeito Oh, Raul Eu não sei se você vai voltar ou não Eu gostaria que você voltasse Porque você... Eu considero você muito Você é muito importante para mim Eu queria te perguntar uma coisa que... Eu não sei se é uma coisa delicada ou não de se perguntar Fala Se eu puder ajudar Já que você está falando de Top City A gente era amigo lá? Eu era malvado? Fui eu que deixei aquela cidade azul? Eu não sei Eu só sei a respeito de mim Do Apu E do Pedrux Foi só o que me contaram E quem te contou isso? O próprio Pedrux Através das memórias dele Das lembranças que ele tinha Dos últimos dias daquela cidade Tá É só o que eu sei Tá bom Obrigado, Raul Quer um café? Alguma coisa para você levar? Não Quer comida? Quer... Sei lá, dinheiro? Quer alguma coisa? Não, não Não quero nada não, LG Só fica bem Vou deixar com você O presente da Maria Quando eu voltar com ela Eu vou vir voltar e falar com você Para você mesmo pessoalmente Devolver para ela Que essa é a minha missão agora Achar a Maria Tá Eu confio que você vai conseguir, tá? Mano, fica bem amigo É nóis Qualquer coisa Eu sempre vou estar aqui, tá bom? Tá Ah, pera Eu tenho uma coisa para você Manda Isso aqui Raul É... Eu tenho um presente Não é nada que vai te salvar E nada Não é nada valioso Mas para mim Uma coisa que importa muito Em todo local onde eu vou É as amizades que eu faço E isso eu consegui Do meu primeiro amigo aqui de Utopia Então para mim É uma das coisas mais importantes que eu tenho Eu quero que fique com você Para você mesmo me devolver depois também Ah, que legal O seu óculos hype É... Bom... Muito, muito legal Obrigado por tudo, tá Raul? Valeu LG Até um dia qualquer Quem sabe Pô, Sheldon Que situação, né mano? Mas fazer o que? Acho que isso não cabe a gente Eu sei que... Eu vou colocar isso aqui na minha cama Eu vou guardar esse presente aqui com muito carinho E assim que o Raul voltar Eu vou entregar de volta ele Tá, Sheldon Sheldon, eu vou para a cidade Que eu tenho que resolver algumas coisinhas Mas... Daqui a pouquinho eu volto Até porque eu quero estudar mais uma magia Na real eu quero encontrar o Duke Porque eu quero tirar algumas dúvidas E... Meu olho tá azul Saiu a lente de contato Eu tava dando uma olhada em feitiços E tem os olhos míticos da visão da Fai Basicamente é um feitiço que aprimora a nossa visão A ponto de a gente poder ver uma Fai Eu ainda não sei o que é isso Mas... Se vai aprimorar nossos olhos Talvez funcione Preciso pegar o meu martelo E pérolas do fim Teoricamente não é tão complicado Eu pego um tecido Faço o ritual mágico Três desses Ah, aparentemente eu errei o feitiço Eu preciso fazer Dois pós de olho do Ender E um pó de Ender Tá, agora vai Tá, vamos colocar ele aqui no nosso braço E vamos ativar a magia Foi Ó, estamos com a entorpeção Teoricamente a nossa magia vai estar funcionando Tá, vamos ficar um pouco de olho fechado Pra isso aqui funcionar Calma, vamos descansar um pouco a vista Tá, vamos ver se funcionou Deixa eu ver no reflexo do micro-ondas aqui Ah, funcionou Mas... Eu perdi aquele efeito Por quanto tempo o meu olho vai ficar assim? Talvez fique até eu manifestar poder? Não sei Bom, acho que o melhor agora é a gente ir pra cidade Ah, Ana E aí, Ana Tudo bom? Ó, põe na pia na cafeteria aí Eu esqueci lá em casa, tá? E aí, Lojota Como que você tá? Você tá bem? Ah, eu acho que eu tô de boa, Ana E você? Só arrumando as mesmas? Como que tá as coisas aí? Como que tá o trabalho? Tá curtindo? Ah, tá bem legal Só que tem muita coisa pra arrumar, sabe? Você quer que eu contrate alguma pessoa pra te ajudar? Eu posso contratar Ah, vai de você Ah, não, tá de boa Pois é, né, Ana Mas tá, eu só passei pra dar um oi, tá bom? Não, peraí Tá, tá O que que foi? Ela me traz um café, será? Eu queria Ana, vai demorar a vida toda aí? Não, não Tava só arrumando uma coisa aqui Um café que um cliente encomendou Ah, tá Mas então, o que você queria falar? Querendo ou não, já faz um certo tempo Que você não passa lá no banco Pegar seu salário, né? Você devia ir lá? É, faz sentido Pra ser sincera Porque sempre me lembrava disso Era Pouque Que ela descansa em paz Obrigado, Ana Nossa, por que a Ana me lembrou disso? Que estranho, né? Mas tá Tem sentido o que ela falou Vamos pro banco Vamos ver se tem alguma coisa pra gente Querendo ou não, também faz um tempo Desde que eu não espiono aqui Bom, vamos ver se tem alguma coisa, né? Pelo menos 10 reais Ô, louco Ah, não, tá bom Duz então Na real, esses 1500 que eu tenho Eu quero usar pra contratar mais pessoas É... Eu quero fazer uma coisa pelo house Espera, deixa eu avisar aqui Ô, Roberto Tudo bom Como que você tá? Tá tudo certo? Opa, tudo certo Lá, Jota Como posso ajudar? Então, Roberto O house vai dar uma saída da cidade Ele pediu pra eu cuidar das lojas dele Tem que assinar algum papel Ou é só chegar lá e cuidar? Como que funciona? Na realidade, não precisa de nada Tá Obrigado Então anota isso Se precisar Eu vou assumir as lojas do house Não vou pegar o dinheiro não Só vou cuidar pra ele, tá? Bom, isso é bom Porque agora a gente pode Querendo ou não Contratar pessoas Pra trabalhar nas lojas dele Ou já tem pessoas Pera, deixa eu ver isso Tá, essa primeira é a loja de chapéu Ô, 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 Pedro Me tira uma dúvida É, tu sabe Se tem alguém interessado em um emprego? Como assim emprego? Digamos que eu quero contratar pessoas Pra trabalhar nas lojas do house Por que nas lojas Especificamente do house Que ele pediu pra mim? Ah, é, faz sentido Ele trabalha sozinho nas lojas dele, né? Ah, é É bem estressado por causa disso Ah, eu não sei quem tá procurando emprego Ultimamente Sério? Tá, bom, se tu vê Tu me avisa, tá bom? Eu precisava de duas pessoas, salário bom, pagamento quase nunca, tá? Ah, tá bom. Pode ser. Você quer trabalho? Não, não. Obrigado, obrigado, obrigado. Relaxa. Tá, sai. Tá, acho que o Pedro não quer o trabalho mesmo, né? Então, tá. Deixa eu ver como que tá o estoque da loja. Tá tudo bonitinho. Aqui também. E aqui também. Tá, eu vou arrumar alguém pra trabalhar aqui. Vamos fechar a loja por enquanto. Pois é, né? E essa loja da PUC, não vamos fazer nada? Eu acho que deviam fazer alguma coisa. Sei lá, quem sabe alguma coisa em homenagem pra ela, ou transformar em outra loja, sabe? Pra gente seguir em frente. Acho que é algo que ela ia gostar que acontecesse. De qualquer forma, vamos dar uma olhada na loja de armadura do house. Boa tarde. É, não tem ninguém aqui. Cadê todas as armaduras? Cadê o vidro da janela? Peraí, tá quebrado aqui? Eu vou falar com a polícia. Eu vou falar com a polícia, é agora. Esse negócio da loja do house não tá certo. Eu quero fazer algumas perguntas pra polícia. Ô, Jilly! Jilly! Ah, peraí, acho que seria mais bom entrar aqui antes de falar, né? Foi meio burro, né? Ô, oi, 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 Jenny! Jenny, oi, oi, tudo bom? Como que você tá, minha querida? Você tá melhor? Ah, sabe como é, né? Tô indo. E você, meu nenê? Eu tô bem, Jenny. É meio... Ah, bom, eu tô indo. É, eu queria fazer uma denúncia. É com você? Eu falo com o policial ali atrás. Como que é? Se for algo grave, pode falar com o policial Jake ali. Tá, eu vou falar com ele, então. Obrigado, tá? Ô, policial, boa tarde. Prazer, meu nome é La Jota. Preciso trabalhar mais. É, bom, tá? Ah, policial Jake, né? Eu queria fazer uma denúncia. Rolou um crime. Lá na loja de armaduras do house, alguém simplesmente quebrou tudo. Invadiram a loja, roubaram as armaduras, quebraram uma parede, várias janelas e eu não sei quem é. Tu tem alguma coisa sobre? Ele sabe desse crime? Eu tô denunciando pela primeira vez. Pior que eu nem sabia, cara. Vou dar uma olhada. Tem mais alguma informação? Pior que não, policial, mas... Bom, se tiver como ajudar, você me avisa, tá? Dá um toque. Tamo junto, policial Jake. Tchau, Jenny. Fica bem, tá? Nossa, que situação, né, mano? Tudo dando errado, né? A Boki, agora o house. Quem é o próximo? Eu? Bom, eu vou pra casa. Eu quero melhorar minhas magias. Eu quero estudar mais, porque eu sei que independente do que aconteça, se eu estiver forte, nada vai me ferir. E também não sei até quando o meu olho vai ficar normal. Oh, 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 pode entrar. Opa. Ô, LG, te trouxe um presente, mano. Ô, louco, mano. Uma flor para um anjo? É, então, o meu golem acabou de me dar isso. Ô, mas na verdade eu vim aqui por outro motivo. É, foco, na verdade. LG, você sabe o que aconteceu com a casa do House? Ah, na real eu sei. O quê? É estranho. O próprio House fez isso. O House foi embora. Que? Não, eu preciso do House, mano. Não tem House. Acabou o House. Aonde ele foi? Pra onde ele foi? Calma, eu preciso de uma informação também do House. Que informação? Eu soube que aquela loja de armadura dele foi toda destruída. Tu sabe alguma coisa sobre? Tá, sim. Ele me falou sobre... Parece que alguém invadiu durante as eleições e roubou alguma coisa dele. Eu não lembro diretamente agora, mas ele tem as filmagens da câmera. Mas eu fui na polícia e ninguém sabia de nada. Por quê? Porque ele não falou pra polícia. Ele disse que é um assunto que os membros da PSAI podem cuidar. E quem que era a pessoa da câmera? Então, eu não vi ainda. A gente pode tentar descobrir, mano. Tá, eu quero ir atrás disso, mas depois. Então, o House falou que ele tem uma outra versão dele de Top City. É um negócio de multiverso que você não acredita lá. E esse outro House... Não, mas é exatamente por isso que eu preciso falar com ele. É exatamente por isso. Mas não tem como falar com ele. Ó, escuta. O outro House dominou ele. Não sei o que aconteceu direito. Destruiu tudo. O House viu. E ele veio falar comigo se despedir porque ele tinha que ir atrás da Maria. E ele não sabia se voltava ou não. E deu adeus. Não, mas eu preciso do House... LG, olha só. Deixa eu te contar pra tu entender mais ou menos o que tá rolando. O Pedrux me levou naquele laboratório que ele tem. E a gente utilizou, tipo, uma cadeira que, segundo ele, fez a gente entrar numa lembrança que ele tinha. Ok? Tá. Era um negócio estranho. Parecia um sonho meio lúcido. Eu vou explicar, mano. Só indo pra entender. O ponto é que nesse lugar onde ele me levou, se dizia ser o Utopia 1. E a gente chamou de Utopia 1 porque, segundo ele, é uma Utopia que aconteceu antes do que a gente vive aqui. Eu já fui pra lá, mas não com o Pedrux. Eu fui com outra pessoa. Mas o que tem a Utopia 1? Aparentemente, o House da nossa Utopia pertencia a essa outra Utopia e vem pra cá. Ele me falou outra coisa. Ele falou pra mim que ele pertencia à Top City. Aí, aí, aí. Mano, isso não faz sentido, velho. Pera, calma. Você falou que foi pra sua Utopia. Quem? Como? O Phantom. Ele tem um portal. Phantom? Sim, o Phantom. O Phantom? O Phantom? O aquele que usa máscara? Isso. Aquele mesmo que mora naquela fábrica gigante. Pera, eu lembro. Eu vi um portal uma vez lá. Eu lembro de ter visto. É o mesmo portal? Não sei dizer, mas... É que eu não sei ativar aquele portal, mas ele me levou lá. A gente foi pra Utopia. Foi pra um local chamado União. E a gente explorou algumas coisas. Mano, essa história é muito doida. Tá, tá, tá. Não tem problema, não tem problema. Bom, eu acho que a gente vai ter que descobrir aonde o House vai parar. Eu acho que não tem como. Como não? LG, ele não deve ter ido muito longe se ele saiu há pouco tempo. Já faz tempo, essa é a questão. Quanto tempo? Eu acho que já faz mais de um dia. Tá, ok, ok. Pera, eu acho que talvez tenha um jeito. E como seria? Não é nada garantido, mas eu ando estudando muito magia, como você pode ver aqui e tudo mais. Eu fiz um ritual pra conseguir essa espada aqui. Nesse ritual, a gente usou uma magia meio perigosa nesse lago. Tanto que você vai perder um pouco da sua visão se você chegar perto. Um pouco? Eu não tô vendo nada, LG. É, mas tá tudo bem, pode ficar tranquilo. O House me ajudou nele e com isso eu crio uma ligação mental com ele. Uma ligação mental? Talvez com alguma outra magia eu consiga usar minha mente pra localizar ele, mas não é garantido. Tá, tu acha que consegue fazer isso e me avisar se der certo? Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu faço isso hoje. Ok, ok, ok. Eu tenho que lidar com umas coisas da cidade ainda, porque aparentemente as coisas mudaram muito lá. Não sei se você reparou. É, sumiu a neve, né? É, exatamente, sumiu a neve. E enquanto isso, se você descobrir algo, você fala comigo, pode ser? Tá, e me arruma a imagem da câmera daquele negócio da loja, tá bom? Tá, ok, ok, ok. Eu faço isso, eu faço isso. Demorou, LG. Muito obrigado, véi. Nós, até depois. Tá, na real, essa conversa com o Apple foi boa. Eu esperei um pouquinho, mas... Eu acho que agora é a hora ideal. Na real, ainda não é a hora ideal. Magia do anoitecer. Funcionou? Sim, lua cheia. Tá, perfeito. Nesse meio tempo, eu estava lendo um pouco do nosso livro de magia. E eu descobri uma coisa. Durante a noite, o nosso poder de conhecimento, cada vez que passa, aumenta. Essa mana que a gente está perdendo a cada segundo que passa, é mais poder entrando em nossas almas. Se a gente chegar aqui, cada vez mais profundo no lago, talvez a gente consiga usar uma nova magia. Uma magia dimensional. Uma magia na qual eu vou entrar em minha mente. E entrando na minha mente, eu posso fazer tudo. Principalmente, achar o house. Então agora, eu só preciso focalizar todas as minhas energias no poder da lua e na magia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho